Tá, tá chegando. Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira. Hoje, dia 12 de maio de 2023, a partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da nossa região. Prestação de serviço para a nossa gente, para o nosso povo, viu? Fica à vontade, participe, se você tiver uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, você pode interagir aqui junto conosco através desse WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Esse aqui mesmo, ó, tá vendo? É isso aí, ó, você pode enviar os problemas da sua rua aqui do seu bairro para a central de jornalismo do SB Notícias. Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, acidente em Capivari com o prefeito de lá, não é isso? Olha aí, houve engarrafamento, esse acidente aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, SP-348. Olha, ontem não houve feridos, hein? Acidente no KM 90. O prefeito estava a caminho da cidade de São Paulo, por volta das 8 horas da manhã, para cumprimento de agenda de trabalho. E, de acordo com informações, o carro que seguia à frente do veículo oficial freou bruscamente. Aí, o veículo do poder público, um ônibus, conseguiu frear em tempo de evitar a primeira colisão, assim como o carro que vinha atrás dele. Um quarto carro, por último, não conseguiu desacelerar, causando a batida seguida de engavetamento na rodovia. O carro oficial foi removido no local do acidente, não houve feridos, como nós acabamos de falar, e nem registro, né, de outras vítimas. O prefeito Vitão Ricomini retomou a agenda de trabalhos no dia de hoje, né? Olha aí, acidente envolvendo ao prefeito de Capivari, né? Sim, para mais, graças a Deus, apenas danos materiais. Vamos para a cidade de Cosmópolis agora. Olha aí, um trio de adolescentes apreendido lá em Cosmópolis. Fato que ocorreu e repercutiu aí na operação da polícia militar. Olha aí, esses adolescentes, eles foram apreendidos após assaltar uma biomédica lá na cidade. Polícia militar foi que atendeu a ocorrência, esses foram os objetos que foram apreendidos aí pela polícia. Os adolescentes envolvidos, um de 13 e 14, um de 13 e dois de 14 anos, usaram um alicate para simular uma arma e ameaçar a vítima. De acordo com informações, o crime aconteceu por volta das oito e meia da noite, na rua Marcelo Lugli, na região do Jardim Bela Vista. A biomédica, a moça aí, né, de 26 anos, desembarcou de um ônibus ao lado do shopping e seguia a caminho de casa, quando o trio de adolescentes a cercou. Um dos ladrões colocou a mão na cintura fazendo menção de estar armado e anunciou o assalto. Eles tomaram a mochila da vítima com pertences pessoais, cartões, bancários, dinheiro e fugiram em seguida. Mas aí a polícia conseguiu localizá-los. Cidade Piracicabem, a Zona Azul vai voltar. Tá fora de operação aí por algum tempo já, né, já praticamente quase um ano. Já vai fazer que os moradores, os motoristas, né, as pessoas que vão até a cidade de Piracicaba, elas não estão pagando, né, efetuando o pagamento da Zona Azul. Mas a partir do mês que vem, né, junho, a Prefeitura já anunciou que o sistema irá voltar. Olha aí, ó, sistema de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, voltará a operar na cidade no dia 5 de junho. O anúncio foi realizado pela Prefeitura de Piracicaba em uma apresentação na manhã de ontem, quinta-feira. No dia 9 de abril, a administração municipal lá de Piracicaba publicou no Diário Oficial, minha gente, a contratação do consórcio Piracicaba Digital para operar o serviço. O contrato é por cinco anos prorrogáveis uma vez, pelo menos, né, pelo mesmo período, pelo valor de mais de 39 milhões de reais. Então, se prepare aí, porque a partir do dia 5 de junho, volta à área azul, Zona Azul, como é assim conhecida, lá na cidade de Piracicaba. Olha, eu quero convidar você, nesse final de semana, amanhã, nós teremos a Festa da Família, no Caique Irmã Dulce, no Caique 2, lá no Santa Rita, tá? Toda Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região, toda a comunidade está convidada. Começa a partir das 10h30 da manhã. Obrigado pelo carinho, tudo de bom para você, um ótimo final de semana, seja feliz, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus